Fala meu povo do Youtube, aqui quem fala com vocês é o Nike, traz mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje, estamos aqui no Marcos Tunes de Campeões E no vídeo de hoje, vamos fazer aqui um vídeo que um inscrito me pediu Que é como usar a barra do Especial 3 dos Heróis 5 Estrelas Que é uma dúvida que eu, provavelmente tem bastante gente que tem essa dúvida Como que usa aquilo? Por que que tem aquilo? Mas então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar aqui para vocês como usar essa barra Eu vou pegar aqui 3 amiguinhos para me batalhar Que amiguinhos que eu vou pegar? Um, 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 Thiago Mil Grau Vamos com o Mil Grau, ele tem um Homem de Ferro Superior Eu vou pegar meu Rino, que é o único 5 Estrelas que eu tenho Tá, pega aqui o Rino Eu vou mostrar hoje como usar essa barra Que não é um vídeo assim, nossa, que vídeo foda Mas é tipo, só para tirar dúvida de vocês Que eu também, na primeira vez que eu fui usar o Especial 3 Eu achei que era normal, tipo, igual os outros especiais Mas não, eu já mostro para vocês Amo, amo deixar o Homem de Ferro batendo em mim um pouco Não, não vamos deixar porque ele é mais forte aqui, ó Olha os lags satânicos E fui aparado, cara Ô, não vai perder aí, Rino Aí, vamos jogar ele lá para longe Ai, não estou com novento não, cara Aparei Vamos usar aqui a barra do Especial 3 Tá, é só para mostrar para vocês como funciona ela mesmo Tá Ativamos ela aqui É assim, ó Vai aparecer E pá Você tem que apertar na hora certa Que nem eu, eu não apertei na hora certa ali E é assim que funciona Se você clica na hora certa, no verde Nossa Cara, eu estou jogando muito mal Se você clica bem na hora certa, no verde Você vai ganhar 20% de dano extra Ah, eu estou fazendo enxaca aqui Mas deixa de baixo Tá Eu não vou conseguir Não vou conseguir matar esse Homem de Ferro Mas é assim que funciona Eu vou em mais um duelo aqui Só para mostrar para vocês É assim Tem lá Aparece a barra na hora que você usa o E3 Se você apertar cedo demais Você não vai ganhar bônus nenhum Se você apertar tarde demais Você também não vai ganhar bônus nenhum Mas se você aperta naquele mínimo negocinho verde Que tem ali Você vai ganhar 20% de dano extra Se você vai tirar Mil de dano com o especial 3 Suponhamos aqui Você vai tirar mil de dano com o especial 3 Mais 20% Você vai tirar 1200 de dano E se você acerta no amarelo Se eu não me engano Você ganha 10% de dano Vamos aqui contra alguém que eu não fui Quem que eu posso ir? Vamos contra o Dory aqui O Dory aqui é um dos É, você não é o melhor Vamos dizer assim O Dory é o melhor oficial da aliança Ele não conversa muito com os outros Ele é mais na dele assim Mas ele é o cara que Tipo, sempre está lá Se pede os negócios Se fala assim Ele sempre está te ajudando na aliança Na minha opinião Ele está sendo o melhor oficial da aliança Desculpa os outros oficiais Mas é a realidade, cara Não querendo afinar ninguém Mas E nem puxar saco Mas o Dory é o melhor Tá Vamos aqui mostrar Opa Eu não sabia que ele tinha esse negócio Pera aí Tá Vai ser difícil de aparecer Esse Star Lord dele Tá Vamos bater aqui no Star Lord E olha o lag satânico Não deixa eu usar o E3 Não deixa eu usar o E3 Tá Aqui não tem como desviar Eu não sei desviar isso aqui Mas Vou apanhar mais um pouco aqui Tá Eu vou usar o E3 O E3 é assim Tá Eu ativo o E3 Vai aparecer a barra E acertei Bônus perfeito Mais 20% de dano Ele vai dar um dano superior Ao que dava antes Vamos ver 2.400 de dano Ou seja Era pra ter dado o que? 2.000 de dano E deu 2.400 Não sei se eu vou conseguir usar mais um Porque eu quero mostrar o do amarelo Pra vocês Nossa Mil e pouco de dano Ô louco Tá Eita porra Eu esqueci Que existia esse bagulho Tá Nossa senhora Agora tomei um cacete Ih morri Não deu pra usar mais uma vez Mas é assim Se você acerta no verdinho É mais 20% de dano Se você acerta no amarelo É 13 ou 10% de dano Algo assim Eu não tenho muita certeza Mas se você acerta em um deles Você vai ganhar um dano extra Essa é a vantagem De ter um herói 5 estrelas Que é um herói muito difícil de conseguir Aquele lá eu consegui Foi muito cagado Mas fazer o que? Acabou deu e não faz desfeita Pode mandar 5 estrelas pra nós E de graça Que negócio Mas é mais isso Era só um vídeo tipo de curiosidade Só pra mostrar pra vocês O como Como é A especificação do herói 5 estrelas Porque é o único herói que tem essa barra Essa barra diferenciada dos outros campeões Que nem eu tenho o Rino aqui Copiúco Gostei um pouquinho Eu achava que ele era mais ruim do que isso Mas na defesa da guerra Ele tá fazendo um estrago E é isso A barra de poder do De 3 O E3 Do Rino Ou de qualquer outro 5 estrelas Não tem segredo Acertou no verdinho 20% a mais de dano Acertou no amarelo 10 ou 13% É algo assim Eu não tenho muita certeza Se acertou cedo demais Não ganha nada Se acertou tarde demais Não ganha nada Então pessoal Esse aqui foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Se gostou já sabe né Deixa o like Favorito se inscreve no canal Pra mais vídeos como esse Isso aí pessoal Falou E até o próximo vídeo Fui